Que a paz do Altíssimo Deus esteja com você sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida Estamos aqui mais uma vez, nossa oração através desse canal aqui no Youtube Para levar a sua casa, sua família, uma bênção toda especial E vamos orar e vamos dobrar os nossos joelhos Vamos clamar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família Inclusive vai deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários, tá bom? Nós vamos orar por você Eu não sei de que forma, retobre a sua atenção Eu não sei de que forma chegou para você este vídeo Se alguém compartilhou com você Se alguém lhe enviou este vídeo num grupo particular Num grupo da família, do condomínio, administrativo Eu não sei Eu não sei se você pegou este vídeo, o link deste vídeo Nos status ou pelas redes sociais Uma coisa é certa Não chegou para você este vídeo Deus direcionou você para você receber esta oração E juntamente com esta oração Enquanto você deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários Ei, custa nada também você deixar o seu joinha Deixa o seu joinha aí também É o nome do Senhor Jesus Amém? Vai deixando o seu pedido de oração Enquanto você escreve o seu pedido de oração Deixa eu ler com você uma palavra E esta palavra, ela é poderosa Eu queria até que se você tivesse um fone de ouvido Se você está assistindo pelo seu smartphone Pelo seu tablet Se estiver assistindo pela televisão Tem algumas pessoas que compartilharam nas minhas redes sociais Assistindo pela televisão, né? Forte abraço Deus abençoe vocês De forma poderosa Em nome do Senhor Jesus, tá bom? E através do seu joinha Você ajuda Fazer com que esta oração chegue para mais pessoas E não somente a oração Mas a palavra A direção de Deus Que muda Totalmente o cenário de alguém Que está À espera de uma resposta À espera de um milagre Entenda Olha aqui o que diz o texto sagrado Vai deixando aí o seu pedido de oração, tá bom? Em Gênesis capítulo 27 Fala de uma história muito poderosa Uma história De um homem Já Nos seus Nos fins dos seus dias E ele tinha dois filhos Chamados Jacó E o Ezaú Estou falando de Gênesis capítulo 27 Eu estou falando de Isaac Isaac Já avançado de dias Ele está prestes a liberar uma bênção Sobre a vida do seu filho mais velho O primogênito Uma bênção que Foi passada de Abraão Para Isaac A bênção que agora Iria para Isaú Só que a mãe A sua mãe A Rebeca Ela ouve O que o pai Tinha solicitado a Isaú Que era um homem caçador Era um homem Que com a sua aljarva Saia para a caça E voltava Com as suas caças E E o seu pai O Isaac Saboreava Gostava Daquele Daquela vida Que o filho levava A ponto da própria Bíblia A falar Que Isaac Amava Mais Isaú Do que a Jacó Em outras palavras Ele chama Por ser o filho mais velho Por ter o direito Da primogenitura E também por amar Aquele Tanto Era excelente No que fazia O Isaú Então recebe Aquela missão Para ir E trazer a caça Para o seu Seu pai Preparar E dar a ele Ele iria se alimentar Receber aquele presente Receber aquela oferta Do seu filho E abençoá-lo Abençoá-lo Está deixando o seu pedido De oração aí? Não esqueça de deixar O seu pedido de oração Aqui nos comentários E receber nessa palavra Que o Espírito Do Eterno Deus Pediu para compartilhar Com você hoje Aí a Bíblia diz Nessa história Que o Isaú Ele sai Só que nisso Que ele está saindo A Rebeca ouve Chama Jacó A quem ela amava Seu outro filho Porque ambos eram gêmeos O Isaú Nascido primeiro Nasceu peludo Foi colocado o nome De Isaú Porque tudo indicava Que ele ia ser um caçador E assim foi O Jacó Nasceu agarrado No calcanhar Do seu irmão Isaú Eles eram gêmeos E ao contrário Do que muitas pessoas Imaginam Jacó não era Enganador Jacó não era Usupador Não Jacó é alguém Que agarrava Nasceu agarrado E foi colocado O nome Como Jacó E ele agarrava Mesmo as oportunidades Que apareciam Na vida E aqui A gente vê Que no A versículos Anteriores A gente vê Que o próprio Jacó Ele compra Esse direito De primogenitura Ele compra Apenas confirmando Aquilo que Deus Já havia revelado Para Rebeca Que o filho Mais velho Serviria O mais novo Mais velho Entre aspas Alguns minutos Minutos não Segundos Porque ele nasceu Agarrado No calcanhar De Isaú O Jacó E a Bíblia fala Que o Jacó Compra Esse direito De primogenitura Trocando Fazendo uma troca De um alimento Em outras palavras A gente até Falou isso No domingo Nas redes sociais A respeito disso Das duas lições Que a gente aprende Com esses dois Rapazes Com o Jacó E com o Isaú Isaú Despreza Aquilo que ele Já havia recebido Que ele tinha direito Que era a primogenitura E o Jacó Segura Agarra As oportunidades A gente tem que entender Que as coisas Que Deus nos deu Que a gente tem que valorizar Aquilo que Deus nos dá Que Deus nos presenteia A gente tem que valorizar Existem coisas Que Deus te entregou Que as vezes Você empurra com a barriga As vezes você despreza As vezes Você deixa pra lá Você acha Que é uma coisa Que depois você pode Querido Deus te deu Conserve Preserve Seja Seja como Jacó Seja como Jacó Agarre As oportunidades E não seja Como Isaú Que despreza Aquilo que Deus Já te entregou Agora O Isaú Sai Pra arrumar Uma caça Trazer Fazer Pro seu pai O seu pai iria Se alimentar E depois O abençoaria A Rebeca Ouve Corre Vai até o Jacó E fala com ele Olha Jacó Como disse lá na minha terra É assim Assim assado É desse jeito Que está acontecendo Eu quero que você vá Olha só O que ela fala Pra não ficar só Nas minhas palavras Gênesis capítulo 27 Versículo 9 Vai ao rebanho E traze-me Dois bons cabritos E deles farei Uma saborosa comida Para o teu pai Como ele aprecia Levalais ao teu pai Para que coma E te abençoe Antes que morra Olha que forte isso E assim acontece Mas qual é o segredo Dessa palavra Aqui O Isaac Ele está representando Deus A A O Jacó São os filhos Somos nós É eu Senhor A senhora E a Rebeca É justamente A palavra Espírito Santo Aquilo que nos direciona A palavra de Deus Ela nos direciona E ela nos dá Alguns códigos Alguns caminhos É o nosso GPS Para a gente alcançar Exatamente Tudo aquilo que a gente deseja E aqui a gente aprende Claramente Que Jacó Ele já tinha a bênção Da primogenitura Porque ele Ele comprou Ele adquiriu Aquilo De forma justa Ele adquiriu Aquilo E agora E agora meu irmão Minha irmã Ele estava Prestes A Não ser Abençoado A não ser Reconhecido Mas a Rebeca Que simboliza A palavra Espírito Santo De Deus Vai até Jacó E dá a ele A direção Mostra a ele A verdade A verdade E a verdade Diz A Jacó Que são os filhos Se é que você me entende Estou falando por linguagem Figurativa A verdade Diz Aos filhos A Jacó Vai E pega Dois Lá no 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 Rebanho Você vai pegar Dois Cabritos No 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 Eu Dei toda Essa volta Para chegar Até você E dizer o seguinte Para você Que Deus Ele abençoa Aquela pessoa Que serve Aquela pessoa Que está Disposta A servir Você vê que Jacó Vai receber A bênção Que ele já tinha Adquirido Que ele tinha Direito Porque ele Adquiriu aquilo De forma justa Só que A bênção Não ia vir Para ele A bênção Não ia chegar Até ele Só que Através Da Rebeca Sua mãe Ele fica Sabendo Ele recebe A direção Ele vai Até Num rebanho Pega Dois Traz É feita A comida Levada Para Isaac Isaac Abençoa O Jacó Isaac Abençoa O Jacó Ou seja Ele poderia Ir muito bem Chegar ao seu pai E falar Pai Eu adquiri Esse direito De primogenitura Eu quero ser Abençoado É o meu direito Ser abençoado Ele poderia Ir lá Só que Meu irmão Minha irmã Entenda que o segredo E receba Essa direção De Deus Antes Antes dele E receber O direito De primogenitura Receber A benção De Deus Na verdade A benção Do Isaac Primeiro Ele apresenta O seu serviço Primeiro Ele satisfaz O desejo Do pai Primeiro Ele serve Tem muita gente Querendo ser Abençoado Na família Financeiramente Na vida amorosa Nisso Naquilo Outro Mas na hora De servir A pessoa Não serve Entenda que Antes da benção Chegar para a sua vida Primeiramente Você vai ter que servir Primeiramente Você vai ter que Preparar Esse guisado Primeiramente Você vai ter que Separar No meio Do seu rebanho Esses dois Caprito Esses dois A gente já falou Sobre o número dois Que nos dá Equilíbrio O número dois Justamente É o equilíbrio É o equilíbrio É que nos dá Equilíbrio E o equilíbrio Espiritual Aquilo que nos dá Esse equilíbrio Esse direito Essa ousadia A Bíblia Ela fala Sobre duas coisas Fundamentais Para a gente orar Fundamentais Eu não sei Se você recebe Porque tem gente Que Ela não vai nem Conseguir ficar Até o final Depois que eu falar isso Vai ter muita gente Que ela vai sair Ela vai sair De novo Outra vez Tem gente Que ela despreza A direção Que a palavra Está dando Despreza Aquilo que o texto Sagrado diz São dois E a Bíblia E a Bíblia fala Sobre justamente Duas coisas E que até Deus diz Façam prova De mim Prova de mim Se você deseja Ser abençoado Esteja pronto Para servir Esteja pronto Para fazer Esteja pronto Para semear Esteja pronto Para estender a mão Esteja pronto Para amar Para jejumar Para orar Para se entregar Para se derramar Diante de Deus Pastor eu quero Eu quero Eu quero Eu vou ser abençoado Eu vou ser isso Eu vou ser aquilo Eu vou fazer tal Campanha Meu querido Minha querida Só obedeça O que está escrito Aqui na palavra Eu aposto Forma de falar Força de expressão Coloque açúcar Nas minhas palavras Que você já deve Ter visto aqui Pela internet Alguém já deve Ter falado com você Sobre algum tipo De maldição Sobre algum tipo De Obras malignas Com a sua vida E a suposta pessoa Chegar a você E falar assim Olha Para desfazer isso É necessário Você pagar X Ou fazer Tal voto Ou fazer isso Aquilo ou outro Querido Querida Olha que pastor Eu não estou Sendo irônico Com você Não vou Eu já falo Já na cara Já na lata É tudo balela Tudo conversa fiada Isso Tudo conversa fiada Porque se não tiver Aqui na palavra De Deus Pode descartar Pode descartar A gente está vendo Aqui claramente Claramente A gente vê claramente Jesus A palavra de Deus Dizendo E Jesus Fazendo Ele veio Para desfazer As obras De quem? Do diabo Jesus Se manifestou Para desfazer As obras Do mal Nada Que eu faço Ou deixo De fazer Vai Influenciar Na missão De Jesus Jesus Veio para desfazer O diabo Vai tentar Todos os dias Todos os dias Mas Jesus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Então eu não tenho Que me preocupar Nesse quesito Eu tenho Que Dedicar Eu tenho Que me Tenho Que entender Investir Em querer Agradar O Pai Em querer Me apresentar Diante Do Pai Que é Deus Ele tem A gente tem Que desejar Servir Ao Pai Se entregar A Ele Eu já atendi Diversas Vez Pessoas Enxergar Para mim Com essa Situação E eu falar Para a pessoa Pega firme Na igreja Se afirma Com Deus Obedeça A palavra De Deus Você vai ver Como tudo isso Vai ser lançado Por terra Porque não existe Não tem como O que Que eu posso Fazer Para ser maior Do que o Sacrifício De Jesus O que Que eu posso Fazer Para cumprir A missão De Jesus Uma das missões De Jesus Uma delas De Ele se manifestar Foi para desfazer As obras do mal Ele já desfez Já Ah mas o diabo Vai fazer uma Daqui a pouco No dia de amanhã Fez uma hoje Porta Ele já se manifestou Para desfazer As obras do mal Tem que se preocupar Com as obras do mal Que estão sendo feitas Ou refeitas Contra você Você tem que se dedicar Em obedecer A palavra de Deus Em amar A palavra de Deus Em seguir A instrução Da verdade O Jacó Seguiu a instrução Da Rebeca Ele pegou Dois No meio do rebanho No meio De todo aquele rebanho Pegou dois cabrinhos Foi feito Cozido E apresentado Diante do Pai O Pai Comeu Se alimentou E o abençoou Pastor eu quero ser abençoado Você quer ser abençoado Nesse pedido Que você acabou de deixar Que você está deixando Que você está escrevendo Aí nos comentários Então sirva A Deus De todo o seu coração Se dedique A Deus Busque A Deus Busque A presença De Deus Se entregue De verdade Porque certamente Deus vai honrar Você Eu sei que hoje A gente dedicou A maior parte Do tempo Para poder falar Dessa palavra Mas isso aqui É muito importante Isso aqui É muito importante E não é para qualquer pessoa Que a gente deve Fazer isso É sim para o Pai É sim para o Pai Eu quero chamar você Para você ser fiel Nessas duas áreas Da sua vida Que você deve Tomar essa atitude Se você não saiu Até agora Dessa oração Deste momento Profético Deste vídeo É porque você Crê naquilo Que a gente tem falado E aí você tem visto Que a gente tem falado Da palavra de Deus Tem orado Com todo o coração Sinceridade A Bíblia fala Sobre duas coisas Que a gente deve Ser fiel Nas ofertas E nos nossos dízimos Isso talvez Para você Seja uma coisa Que você fala Pastor Eu já sou fiel Será mesmo Que você é fiel? Será mesmo Que você está fazendo De forma certa? Porque tem gente Que a pessoa acha Que quando se trata Em questão Da oferta A pessoa acha Que é aqui Ela coloca a mão No bolso E apresenta Não, 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 não Não é apenas isso Não Não é apenas isso Isso é apenas Uma parte É apenas Uma parte É apenas Uma parte Se você deseja Saber mais A gente vai explicando Vai falando Para não alongar Muito aqui Eu quero que você Entenda uma coisa Que também não adianta Você está fazendo isso E a sua Se você está fazendo isso E a sua vida Está amarrada Tem alguma coisa errada Você não está fazendo De forma certa De forma correta E a gente vai estar aqui Para tirar todas Essas dúvidas Pastor Eu estou fazendo Estou agindo Estou seguindo A direção Do livro sagrado Da palavra de Deus Do Espírito Santo E não estou tendo resultado Alguma coisa errada Está acontecendo Você vai me chamar Quero explicar Para você Eu quero lhe ouvir Eu quero lhe atender Eu quero lhe ajudar Nesse sentido Para que você Possa realmente Sair dessa situação Que você se encontra Para que realmente Você possa receber A benção Do Pai Sobre a sua vida Do Pai Sobre a sua vida Você que realmente Você vai Servir a Ele De todo o seu coração Com toda a sua alma Com toda a sua força Certamente Deus Vai honrar você Eu não estou falando aqui Sobre salvação Eu não estou falando aqui Sobre benção financeira Eu não estou falando aqui Sobre benção sentimental Familiar Não, não Eu estou falando de você Ser abençoado Em todas as áreas Em todos os sentidos Você ter a benção de Deus No capítulo 26 Se não me fala a memória Deixa eu dar uma olhada aqui É isso mesmo Capítulo 26 No versículo 26 A gente até ministrava isso Na igreja Que o rei Abimelec Chegou para Isaac E falou Isaac Eu reconheço Que você é de Deus Que você é muito abençoado Você é abençoado por Ele Porque Isaac prosperou A Bíblia fala Que ele se tornou um homem rico Próspero e riquíssimo Deus o abençoa Deus também vai te abençoar Mas de maneira extraordinária Não é de qualquer forma Não O seu testemunho Não será qualquer testemunho Será que você recebe isso? Então deixa o seu amém Com muita fé Aqui nos comentários O seu testemunho Não será qualquer testemunho Não Será um testemunho Para glorificar o nome de Deus Pastor eu creio É o nome do Senhor Jesus Então Nós vamos orar Neste momento agora Eu quero que você ore Juntamente comigo Eu vou dobrar os meus joelhos Aqui Eu vou clamar a Deus Pelos patrocinadores Por aqueles que tem Separado No meio do seu No meio do seu rebanho Separado uma parte E sido um patrocinador Da obra de Deus Eu tenho certeza Que Deus vai honrar você Vai lhe abençoar No nome de Jesus Amém? Vamos orar então? Fecha os seus olhos Pai Eu dobro aqui Os meus joelhos E eu te peço Meu Deus Que o Senhor Venha abençoar Que o Senhor Venha trazer paz Força Que o Senhor Venha ajudar Este homem Esta mulher Que o Senhor Venha destravar Os caminhos dela Meu Deus Que o Senhor Possa ser resposta Na vida deste homem Desta mulher Que o Senhor Possa abençoar De forma poderosa A vida desta pessoa Abre meu Deus Os céus agora Derrama bênção Sem medidas Que a tua bênção Seja derramada Sobre a vida dela De sua família Sobre a vida dele De sua família Em o nome de Jesus Nós determinamos Profetizamos isso Em o nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E quem assim crê Diga Eu recebo Diga glória a Deus Diga graças a Deus Olha aqui o pastor Eu vou orar hoje A meia noite Levantar um clamor Por todos os patrocinadores Pela sua família Pela sua vida Eu tenho certeza Que Deus vai honrar você Hoje Você recebeu Essa palavra Você recebeu Essa palavra O meu Deus Está enviando Essa bênção O meu Deus Está atendendo O seu pedido De oração Receba isso Em o nome do Senhor Jesus O meu Deus Está abrindo As portas Que estão fechadas Na sua vida Para lhe abençoar Tome posse Disso no dia de hoje Em o nome Do Senhor Jesus Se você Crer e recebe Essa palavra No seu coração Eu queria que você Pegasse esse vídeo Pegasse essa oração Na verdade Essa palavra Que aqui foi ministrada Compartilhe para outras pessoas Para que outras pessoas Possam ser abençoadas Eu estou trazendo Essa palavra aqui Porque eu creio Nessa palavra Eu creio Nessa palavra Eu tenho certeza Se você obedecê-la Seguir a sua direção O Pai Vai ficar Satisfeito Como ficou Isaac aqui E vai certamente Lhe abençoar Em tudo Que você Fizer Amém Nome do Senhor Jesus Você sabe Que aqui Na descrição Vai ter o nosso link Do nosso WhatsApp Você pode falar Conosco A hora que você quiser Em nome do Senhor Jesus Você sabe Que pode contar Com as nossas orações Sempre Sempre vamos estar aqui Para orar por você Jejuarmos por você Pedimos as bênçãos De Deus Pela sua vida Em nome do Senhor Jesus Pastor Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Pastor Estamos juntos Nessa É só vitória A ser bênção Pastor Pode contar comigo Porque eu vou estender As mãos Para a obra de Deus Eu vou ajudar Se você deseja ajudar O link vai estar aqui Você pode estar ajudando Ou você pode estar Me chamando no WhatsApp A gente passa para você Todas as instruções Tá bom Se você tem alguma dúvida Em relação a essa palavra Ou em relação a qualquer Outro assunto Também é só você me chamar No WhatsApp Que a gente responde você Em nome de Jesus Tá bom Olha Forte abraço E que o Pai Eterno Te abençoe Até uma outra oportunidade Em nome do Senhor Jesus